bom dia gente sabe que dá uma descansada do celular foi bom que eu fico eu acho que eu andei dando com o coração demais porque eu não saio só dando coração vou lendo tudo vou lendo tudo só que agora vocês são muito né então eu passo muito tempo lendo no celular e a letrinha do celular pequenininha né às vezes a imagem do celular também faz mal ficar olhando muito mas outra deu uma descansada boa me aguentei para ficar quase o dia inteiro sem olhar para o celular porque eu fico curioso para ver as mensagens de vocês mas me aguentei acho que é bom final de semana dar uma segurada no facho né porque não pode ficar só no celular também mas foi bom então uma descansada boa na minha vista mesmo olha eu tô comendo o bolo de aniversário aqui ainda assistindo o jurassic park faz três dias que estou assistindo esse filme de pedacinho pedacinho nossa mas é uma delícia o bolo ainda estou comendo até o quanto tiver olha como que a árvore está bonita hoje acho que hoje nasceu todas as flores dela olha que belezinha está bem cor-de-rosa lá olá olha que linda gente do céu mas para cá para poder ver tudo flor que tem que nascer nasceu agora tá louca de bonita a mãe fez estrogonofe hoje gente do céu a mãe foi o estrogonofe mais gostoso de restaurante só que a mãe gosta com feijão com feijão e batatinha mãe coloca olha hoje eu vou testar a máquina lavar roupa primeira vez a melhor parte é que ela tem uma caieira de roupa tem mais roupa ali já esperando e vai dar para lavar tudo uma vez né precisa lavar parcelado e já não basta a gente pagar as coisas parcelado vai lavar parcelado também vamos ver agora tem que caber tudo essa roupa aqui que você é 16 kg querido eu quero entupir a máquina hoje deixa eu usar ela aqui o pior de tudo que eu só dei uma passada de zóio no no manual vou meio que ir para o rumo mesmo gente que chique a máquina toca até musiquinha escuta o nossa parece aquele brinquedo pense bem lembra que existia antigamente que lembra do brinquedo pense que o risco ai gente do céu adorei essa máquina aqui só não sei usar ai vou apertar o botão aqui ai apertei o botão desligou gente como que faz ai tá ligando meu deus tá lá tá virando sem sem água ó ué pergunta se eu sei fazer funcionar ai consegui olha lá ó sai água por cima a bica dela eu acho que é isso acho que agora vai dar certo tá escrito lavar aqui meu deus vocês estão perguntando a marca da máquina gente a marca é panasonic gente eu sou da época que a panasonic fazia toca-fita ai meu deus do céu agora que não existe mais toca-fita a panasonic diz que virou fazer máquina vamos ver se presta né vai presta assim gente não é possível uma máquina bonita dessa que toca até música não lavar roupa imagine olha lá começou a lavar já chacoaia tudo lá dentro olha eu acho que deve lavar tá até bonito de ver olha lá conforme ela chacoaia ela vai jogando água pelos lados olha joga por esse e joga por aquele olha ó vai chacoaia não jogando água olha lá a guarda ficou louca de vez jogando para o tucotelado a roupa nossa senhora olha gente impossível não lavar meu deus a roupa virou uma peteca dentro do negócio ali olha deve limpar mesmo gente do céu limpa melhor que a outra que eu tinha agora eu vou andar com roupa limpíssima piscando ficou com a gente até tonto né fiquei 10 minutos assistindo a máquina de limpar roupa que eu nunca tinha visto uma máquina de fazer daquele jeito então até gostou de assistir mas eu vim para dentro largar a mão dessa caipira né outra coisa que vocês tão curioso saber se o meu pé descascou não adiantou gente ó tá do mesmo jeito não descascou nem um pouquinho não sei se o produto não funciona ou é meu pé que é muito demais mas não descascou não já lavei tudo lá e já pendurei gente na hora de secar a máquina faz pular pra cima sai quase seco a roupa eu gostei e tem um botãozinho lá que é pra gente secar a máquina no frio daí ela roda mais um tempo que é pra ajudar não feder a roupa gostei disso aí foi bom parar de olhar um pouco no celular eu tava lendo mensagem de vocês ali pelo computador agora eu fico curioso de ler mensagem de vocês inclusive vocês avisaram eu hoje de novo que eu tinha esquecido de sortar o vídeo todo domingo eu esqueço de sortar o compilado de história né mas já sortei lá tô aprendendo a mexer no programa novo já achei um programa que é bem parecido com o que eu usava então já vai ser mais fácil eu ia num programa bem profissional mas falei ah quer saber eu não vou nada não eu vou mais nesses bagaceiras que eu acho que eu consigo mexer mais nisso o importante é o vídeo ser bom pra vocês então eu já tô estudando outro aí em 15 dias o terceiro programa que eu tô estudando mas esse terceiro eu acho que eu gostei dele e agora eu vou ali comer um pouquinho de açaí diz que o açaí aqui da minha cidade não é igual açaí que tem lá no Amazonas diz que chega aqui só o refugio do açaí pra nós daí eles misturam com a coiseira que é pra nós ficar gostando depois eu mostro pra vocês ó que jeito que é o açaí nosso aqui ó vem um tipo de um sorvete com a coiseira ó o do Igor o dele é maior mas diz que o do Amazonas não é desse jeito não diz que a turma come até com comida não sei se é verdade só que parece de chocolate né ele parece ser chocolate não é roxinho ele é meio marronzinho eu prefiro quando vem com banana mas só tem morango mas tá bom também bom dia ai o corpo da gente parece que sabe que é segunda-feira né acho que nem obedece cedo vamos ler cadê o livro aí pra ler uma mensagem de fé aqui vamos ver o que que vai aguarda pra nós hoje achei um aqui a mim tudo é permitido mas nem tudo me convém a mim tudo é permitido mas não me deixarei dominar por algumas coisas acho que é pra gente ter juízo né que tá querendo dizer tava eu resolvendo um negócio de banco de novo eu mudei minha conta pra minha cidade vou mudar não tem condição de toda vez que precisa ir lá na outra cidade por causa de conta aqui tem como que abrir um banco aqui vou mudar pra cá agora chega de qualquer coisa tem que viajar Deus é livre no mercado agora pegar alguma coisinha um leite acabou o leite em casa hoje eu tomei café comi chá junto com o pão mas eu queria leite só queria bezerro parece que beber leite não sustenta a gente e daí a tarde eu quero ai que de ação cortaram o coqueiro gente do céu olha lá queria que eu pegava o coquinho de ação daí a tarde eu quero comer um leite com farinha cadê o leite também não tem aproveitar também ai você não acredita tem que voltar lá em casa de novo esqueci a máscara ai meu Deus do céu já faz um ano que daí estamos de pandemia um ano nessa situação e eu tenho a audácia de esquecer máscara ainda eu esqueço não adianta ai gente do céu eu tava quase arrancando a cueca e colocando na cara pra poder entrar é que eu to de fio dental e fio dental não cobre tudo mentira imagina gente que absurdo com um calor desse a pessoa colocar um fio dental pra andar na rua é pedir pro rego ficar em carne viva né chega seis horas da tarde a pessoa não consegue sentar tem que sentar de perna cruzada ai meu Deus do céu deixa eu parar de falar fazer história que eu to falando muita besteira já pronto já peguei o emborná ah esse negócio de máscara Deus o livre devia vacinar tudo devia fazer igual faz em plantação passar um avião da prefeitura espirrância moiar tudo nós de vacina hora que ver nós estamos tudo com saúde não pega não pega bicho não pega coroa não pega pragas mas em geral todo mundo vacinado só um spoiler pra vocês vocês estão vendo que o meu bicho tá queimado tá cozido aqui dá pra vocês verem e eu tô bebendo essa coca-cola aqui esse vídeo não é patrocinado é só pra avisar pra vocês que eu acabei de gravar um vídeo de experimentando as coisas só que eu fiz experimentando aquele miojo sabor do capeta aquela pimenta que vocês mandaram pra mim tô bebendo essa coca-cola faz horas já ó meu mês bom dia gente o que significa isso no facebook no instagram no youtube todo mundo só falando de carol conká eu nem sei quem que é essa mulher eu só sei que ela canta da música dá pra tombar lá nossa mas todo mundo só fala dela tá famosa a mulher mesmo ai gente vocês me matam de vergonha me matam de alegria ao mesmo tempo o homem do correio acabou de vir aqui chamar de novo disse que pode buscar os pacotes que lotou a caixa postal de novo lá e eu tenho caixa pra abrir pra vocês gente então eu vou mostrar aqui ó tem essas pra abrir e diz que tem mais oito lá meu deus do céu eu não sei o que que eu faço se eu faço a semana inteira de vídeo abrindo as coisas ou vou fazendo conforme vai passando o tempo pra vocês gente ai que delícia até eu nunca assisti big brother gente do céu nem sei ainda o que que tá acontecendo mas só pra ajudar ela a fazer o circo pegar fogo olha lá acabei de votar na carol com cá pra arrancar ela só pra ver o circo pegar fogo eu somaria vai com as outras sim eu quero ver o que que vai acontecer votei nela porque a turma tá falando dela daí eu votei a culpa é de quem induziu eu ó gente eu nunca mais vou pegar coquinho pra mãe olha lá cortaram todos os coqueiros lembra de onde eu tava pegando os coquinhos foi embora as árvores acho que o último coquinho que deu foi a mãe que comeu agora eu tô indo lá no correio pegar algumas caixas pra trazer nossa eu devia ter uma saveirinha agora pra trazer as caixas minha saveirinha é o lombo aqui ó eu vou lá pegar um pouquinho depois eu volto lá pego mais um pouco e vou bardeando até acabar as caixas ó foi buscar um tanto lá ó tem mais um tanto lá pra pegar ainda pronto acabei de pegar as caixas ó tem um pacotinho aqui tem umas caixas ali tem umas caixas aqui também gente do céu mas que calor que tá lá fora deixa eu mostrar pra você ó lá nem passarinho aparece lá daqui ó deve tá torrando vim com o sovaco pingando dentro do céu no meio do sol carregando as caixas ó eu penso se o sovaco não tá cheiroso imagina o rego que cheiro que não tá se eu sentar no formigueiro azedo o formigueiro inteiro pra ele falar besteira olha meu cabelo que situação que tá de descabelado eu tô bebendo um chá aqui agora um chá bem gelado tá até suando de gelado que é pra poder dar uma refrescada esse aqui é de manga com laranja canela acho que é isso mas é uma delícia de chá peço que gostoso mais gostoso que suco eu tô indignado eu tô indignado gente mas me deu uma dor de barriga agora uma dor de barriga mas daquelas de pular pra cima sabe daquelas que dá até repil na gente eu não sei o que significa isso eu não comi nada de diferente mas foi foi a mesma coisa de beber um copo de óleo eu tava que nem um pato agora há pouco agora eu tô torcendo pra não acontecer nada deixa eu contar pra vocês hoje 8 horas da noite eu vou tá lá no canal do youtube do claudismar ele vai tá entrevistando eu lá se vocês quiserem dar uma olhadinha gente do céu eu vou colocar aqui o link pra vocês pra vocês ir lá pro canal dele é só arrastar pra cima que vocês vão bater lá 8 horas da noite eu vou tá lá olha que bonito que tá o fim da tarde aqui na minha cidade de hoje olha tá tudo bonito do lado de lá tá bem laranjado olha que bonito tem um monte de jeito que passa aqui agora correndo pra caminhar só eu aqui uma cadela barriguda que não ah gente eu não tenho curado pra fazer exercício eu não sei ai mas deixa eu contar pra vocês um negócio faz dia que eu tô pra contar gente meu quarto tá todo desarrumado que eu não posso nem mostrar pra vocês tá aparecendo o quarto de não essa palavra não ia pegar bem que isso aqui é um canal de família tá aparecendo ai não sei tá aparecendo um chiqueiro a mãe falava no quarto parecendo um chiqueiro e se daí o que que tá acontecendo de um tempo pra cá eu tenho sentido muita vontade de ir no banheiro de noite e também tenho vontade de beber água de noite dá muita sede de noite de mim né inclusive se o doutor Drauzio Varela estiver vendo essa história agora diga se é normal uma pessoa com 18 anos sentir vontade de ir no banheiro fazer xixi umas duas três de noite não é normal isso mas as vezes não dá vontade mas a maioria das vezes dá uma vontade ou outra e daí eu também tava sentindo sede só que eu não tinha uma garrafinha pra beber água se a gente colocar no copo vai que eu bato a mão cai água tudo no chão ou se não pode pular um mosquito ali na água pode pular uma formiga a lagartista passa e caga dentro da minha água como eu vou beber uma água desse jeito então eu fiquei fazia umas duas semanas já que eu tava meio que passando sede de noite de preguiça de ir lá na cozinha e de medo também de assombração tava passando sede dormia com sede por mais que eu bebesse água dormida eu ficava com sede porque a noite dava sede de mim e eu não tinha uma bendita de uma garrafinha eu ficava prometendo que eu ia passar na loja comprar aquelas garrafinhas de ir na academia e não comprava e tava passando sede daí eu percebi que na verdade eu já tinha uma garrafinha em casa tá até do lado da cama aqui eu peguei a garrafinha de refrigerante e usei com uma garrafinha pra eu poder beber água e daí eu prestei atenção que às vezes a gente tem que tomar cuidado na vida da gente pra gente não esquecer do que que é simples porque na minha cabeça eu tava passando sede fazia 15 dias já porque eu não tinha ido na loja comprar uma garrafinha bonita daquelas de academia que tampa tudo assim mas na verdade eu já tinha uma garrafinha aqui em casa porque essa daqui faz a mesma função que a garrafa a diferença é que essa aqui ia pro lixo ia de refrigerante e daí eu falei nossa mas como que eu posso tá passando sede com a garrafa em casa daí peguei a minha garrafinha de refrigerante coloquei água aqui dentro no começo ela é doce que ela vem com sabor depois ela vai perder vai ficando normal e na verdade eu já tinha a garrafinha só que às vezes a gente esquece das coisas simples que tem na casa a gente fica querendo comprar coisa da loja já que eu economizei tenho a minha garrafinha aqui não passo sede mais à noite e tá tudo bem a gente tem que prestar atenção às vezes que nem tudo que a gente precisa tem que ser comprado às vezes a gente tem e tá ali querendo pagar de gatinho querendo se mostrar gente eu não sei se é o chá que sortou minha barriga diz que tem chá que sorta diz que tem chá que tranca eu não tenho coordenação gente eu não sei fazer nem conta de dividir com dois números na chave imagina que eu vou decorar qual chá que tranca qual chá que sorte qual horário que toma o chá que tranca que horário que eu posso tomar o chá que sorte eu não sei gente eu tô sentindo que a minha tripa tá virando um cadeado né tranca e sorte tranca e sorte eu não sei eu tomo chá por gosto os que eu acho gostoso eu tomo e os que eu não acho gostoso eu vou deixando pra tomar depois mas não sei não esse negócio de tranca e sorte não tá certo não eu não sei se é culpa do chá mas ontem é verdade ontem eu tomei o chazinho roxo que vocês falam que sorte deixa eu ver se é mesmo esse é batata fubá o chá de amora com hibisco será que é isso ou foi hoje que eu tomei hoje foi hoje cedo tomei eu fiz dois já de uma vez porque é o mais gostoso ah nem que sorte fubá qualquer coisa põe um conhecimento bom dia nossa acordei com a fome hoje esqueci de jantar ontem eu comi sorvete e daí eu esqueci de que eu tava com fome sei lá o sorvete parece que matou a fome mas de madrugada deu uma fome deu uma fome acordei e comi quatro pedaços de pão pegar esse pão seco levar pros passarinhos beliscar ali que acho que eles vão gostar ai preciso contar um negócio triste pra vocês vocês acreditam que eu não consegui acostumar com computador novo já faz uns dias que eu tô tentando tentando todo dia tentando mas não tô feliz não tô ai eu voltei hoje a editar no computador velho de novo nem que ele dê problema nem que pare mas eu tô mais feliz com o computador velho parando do que o novo porque o novo eu mudei de ele é o windows e eu eu usava o negócio lá da apple só que já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava no negócio da apple antes de editar no canal eu trabalhava na empresa que eu trabalhava com o negócio da apple também e eu não consegui não consegui me adaptar não me senti feliz com as coisas do windows eu acho que é muito diferente daí tem que aprender um programa novo também e os programas da apple são mais práticos de editar enfim não gostei fubá do céu vocês acreditam que eu já quero vender o computador novo quero ver quem que vai comprar agora eu quero vender daí o que que eu vou fazer eu vou pedir pra pra mulher que venha o computador pra dar uma olhadinha no meu velho ver o que que dá pra dar uma melhoradinha pra eu segurar até eu conseguir vender esse computador novo que eu comprei e comprar um outro nem que seja mais caro às vezes a gente vai no mais barato por que que eu comprei esse de outra marca porque eu quis ir no mais barato pra economizar e às vezes a gente vai no mais barato mas não ajuda né eu demoro eu demoro uma hora e meia a mais pra editar um vídeo no outro e não é por falta de como que fala por falta de experiência é porque ah sei lá não gostei fubá já aconteceu vocês que comprar uma coisa e não ficar contente vocês indo mais barato daí a hora que vocês levam pra casa não ficar contente foi o que aconteceu comigo tem coisas que não adianta mesmo eu não devia ter pensado nisso se é pra serviço meu eu devia ter comprado outro nem que fosse um pouco mais caro mas que daí era certeza que eu ia ficar contente vai fazer o que né vou ter que vender olha não tem vergonha na cara tô tomando chá de novo não é que essa vergonha na cara é gostoso hum gente tá tão calor aqui na minha cidade de hoje tá tão calor mas tá ameaçando chuva deixa eu mostrar pra vocês se já não tiver chovendo pra lá mas tá o sol destralar olha pra lá como que tá tudo brusco eu acho que vai chover já que chove olha deixei pão ali pro pro passarinho pois não comeram pão fubá o dia que eu coloco bolo lota de passarinho que não vence o tanto que eles comem mas pão seco eles não querem não eles gostam de bolo oh raça jaguara que você tá de passarinho pardal eles querem escoer comigo bom dia gente eu acordei com as galinhas hoje já aproveitei ter uma lavada na louça aqui deixei a pia piscando tava feio de ver agora sim começa um dia decente se chegar uma visita pelo menos não acha a louça suja aqui do na pia olha como que é as coisas ontem eu tava triste por causa do computador nem a barba fiz de tristeza eu sou desse jeito eu vou ficar triste vou deixando a barba crescer vira um mendigo sentindo na frente de casa mas daí um amigo meu deu uma ideia pra mim sobre o computador o que que eu posso estar fazendo ele falou que eu posso fazer rifa gente rifa pela internet eu nem sabia que existia rifa pela internet eu sou da época que a rifa era no papel e se enfiasse um newspaper embaixo dá pra ver aí do nome então diz que dá pra fazer uma rifa e daí eu posso vender um número bem baratinho pra vocês e dá pra todo mundo comprar e quem ganhar daí vai ganhar um computador profissional que dá pra editar vídeo editar imagem dá pra jogar videogame dá pra fazer vídeo de videogame dá pra fazer tudo porque né é um computador profissional mesmo vai virar um trabalho de quem ganhar vocês acham gente que é uma boa ideia fazer uma rifa com o computador daí depois com o dinheiro eu compro outro enquanto vocês perguntam o preço do computador gente é um computador caro mesmo é um computador profissional o valor dele é seis mil reais não é um computador barato não é esse que a gente compra em loja foi mandado fabricar o computador próprio pra trabalhar com videogame com edição ai meu deus do céu que azar meu de não gostar mas faz parte faz parte com seis mil reais eu arrumava esse cabelo eu fiquei desde o ano passado juntando dinheiro que vinha da wish juntando mais um pouco e fui juntando juntando pude comprar o computador tá fraco de história hoje né mostra que tinha tanta coisa pra resolver gente do céu fui na mãe depois fui no correio gravei vídeo pra vocês depois tive que ir lá no mercado fui no banco também pra resolver os negócios de banco eu tô resolvendo agora ia na mãe mas tá chovendo deixa eu mostrar pra vocês acho que não dá pra pegar a chuva com essa câmera do celular mas tá chovendo aqui fora tá tudo moiado agora que eu vou sentar pra descansar um pouco tô escadeirado tô preparando minha janta aqui ó já tô deixando feito um chazinho aqui pra pegar daqui a pouco pra beber junto com a janta coloquei um pouco de mais de tomate aqui piquei um queijinho daquele porunguinha que a mãe deu daqui a pouco eu pego essa erva e chapisco aqui por cima tô fazendo macarrão de miojo aqui ó só esperar misturar tudo e mandar pro bucho bom dia nossa fiquei até tarde antes assistindo o crepúsculo tava gostoso assistir agora acordei tarde mas vamos que vamos pelo menos é sexta-feira né querendo que carregue diz chega a dar bota na gente pra querer que pule vem aqui vem ó gente do céu pula no colo da gente pra querer que carregue não deixa eu mostrar olha lá no colo que quer vir olha lá gente a pantera aprendeu a apitar o bichinho ele só apitando parece macaco aí caiu caiu seu bebê vou aproveitar a maquinona grande gente eu vou lavar a cortina aqui de casa porque nunca foi lavada coitada ela tá meio marronzinha às vezes depois que lavar ela sai branca né então tem que aproveitar tem que caber uma cortina ali dentro e a lavar né que acabou amaciante aí daqui a pouco eu vou ter que ir lá no mercado comprar uma não adianta se não passar amaciante parece que vira um pau de duro a cortina para em pé no meio da sala acabei de chegar do mercado fui lá pegar o amaciante pois o tempo não virou pra chuva tá até chuvescando não é pra sair gritando no meio da rua São Pedro tá de brincadeira comigo pior de tudo é que a cortina já tá com sabão aqui ó não tem o que fazer vai ter que e torcer pra secar e torcer pra não feder ainda vai fazer o que né gente mas essa máquina é uma benção porque eu sempre tenho dúvida como que eu vou saber pelo tanto de roupa que eu tenho quantos quilos de roupa que tem pra lavar mas essa máquina não você coloca ali dentro dela e você fecha você liga ela dá umas três chacoaiadas ela própria já sabe se é nível médio alto ou baixo de água ela põe a água por conta isso aí é uma coisa muito boa porque né a gente passa o perereco o que a gente vai saber não tem nem balança em casa pra pesar a roupa agora vocês estão falando pra mim usar vinagre de álcool que em casa eu não tenho eu tenho vinagre amarelo amarelo meus negócios ali e vocês estão falando que era pra ter amarrado milhões da da cortina agora já foi eu não sabia que tinha que amarrar aquele prástico não agora é torcer pra dar tudo certo tá pronta as cortinas gente já tá tudo lavadinho tá com cheiro tão gostoso vou pendurar ali deixar secar na janela igual vocês falaram pra mim tomar que seque certinho gente vocês estavam curiosos saiu o vídeo hoje a Dilma me entrevistou ah eu quero que todos vocês vai lá dar uma olhada gente vai lá deixa um joinha comenta bastante lá vai lá eu quero que vocês lá arraste pra cima aqui tô preparando minha janta aqui ó pôs um resto desse macarrão vai tomar um resto aqui dentro vai tomar um fiapo pôs o resto dele depois na hora que ele cozinhar uns 5 minutos eu coloco o resto desse miojo né senão fica uma macarrãozeira aí juntando resto de macarrão tem que aproveitar né eu vou colocar esse atum que vocês deram pra mim ó esse atum com molho de tomate deve ficar uma delícia já tá feita a minha janta ai o que tá uma delícia também aqui é a minha sala porque eu coloquei a cortina pra secar no varão igual vocês ensinaram que delícia tá tudo cheiroso minha sala adorei olha eu ia colocar no varal a sorte vocês ensinaram isso adorei a ideia bom dia nossa hoje eu acordei com o couro grosso ai que preguiça que eu tô morrendo de preguiça não sei de onde que veio toda preguiça nossa que delícia minha sala tá cheirosa até agora por causa do da cortina que eu lavei eu nunca tenho lavado cortina colocada assim já eu tenho que dar de lavar mais a cortina ai tô indo agora na manhã almoçar o computador deu umas paradas mas é um computador antigo eu tô mais feliz com o computador antigo dando parada do que com o outro que eu não sei mexer faz parte dessa sim mesmo gente do céu agora no estado de São Paulo eu tô com um toque de recolher agora que a vacina eu achei que tudo ia melhorar e vem esse toque de recolher que a gente não pode ficar na rua de jeito nenhum se não paga multa o único toque de recolher que eu conheço é quando a gente tá na rua de repente começa a trovejar a gente tem que correr pra recolher a roupa essa é nova pra mim agora esse toque de recolher de ficar na casa ai que feiura como que pode poder chegar num ponto desse queria que sarasse logo todo mundo pra eu voltar até a vida normal e pra terminar de completar o cargueiro tem que ir lá no dentista porque a minha gengiva tá tudo vermelha não sei o que dá pra vocês verem não sei o que aconteceu aconteceu meio inchada isso semana passada já mas daí eu fui fazendo bochecho com com listerine mas listerine daquele outro não é listerine o do mais barato mas tudo listerine pra mim daí fui fazendo bochecho com listerine mas no sara tá a gengiva inchada do mesmo jeito tem que ir lá pra dar uma olhada na minha gengiva ver o que que tá acontecendo também ai meu deus do céu mas faz parte se a minha gengiva não aparecesse se eu não fizesse vídeo eu esperava não pouco eu sou pior que cachorro bravo falou oi pra mim eu já reganho os dentes então não tem jeito não dá pra ficar com a gengiva assim vai que cai nos dentes fui lá no mercado já aproveitei passei na farmácia peguei um remédio pra minha gengiva também porque o dentista só segunda-feira foi lá mas oi se deixar a moça falou que fica só o gomo da goiaba disse que tem que tratar peguei o remedinho lá tomei o remédio cure porque daí não preciso fazer nada mas há de curar sim já peguei uma chocolatada aqui do mais barato pra encher meu pote de tode que acabou o pote de tode gente do céu olha lá não tem nada aqui mas nada com o outro chocolatado do outro não resolva pronto lotadinho ninguém disse pode vir a pessoa que for na minha casa tomar esse daqui e jura que é tode e é tode pra mim é tode de outra marca é tudo tode até a nescau pra mim é tode olha que eu tô assistindo aqui a hora do espanto aquele filme de vampiro lá da sessão da tarde olha lá eu adorava esse filme quer dizer eu tô adorando ainda da noite Obrigado.